Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente aleatório vai ser tudo rapidinho porque tem uma galera lá dentro do carro tem uma galera meio aqui os excluídos uma galera meio aqui assim ó ah tá, entendi eu vou ter que comentar meio aqui assim ó tô querendo muita coisa hoje, eu queria comer e ficar sentado nesse tv né, tá muito frio né tá frio né, vamos gravar um vídeo comendo pipoca chinesse vamos não, não vamos, porque não vai dar fute porque vai dar direito atrás, eu não vou ganhar nada e eu preciso ganhar dinheiro galera, seguinte, eu não sei o que eu vou fazer nesse vídeo hoje, mas eu vou gravar pra vocês aleatório né é um vídeo totalmente aleatório porque eu não tenho ideia nenhuma pra gravar pra vocês que meu cérebro tá congelado por causa do frio a galera tá meio estranha lá dentro do carro a vibe não tá muito boa mas vai acontecer alguma coisa vai gravar, entendeu nesse momento eu estou perto de um lugar eu não vou contar tudo pra vocês, primeiro tem que dar tudo certo pra eu poder contar mas eu estou prestes a realizar um sonho então eu vou agora no lugar ali pra marcar uns bagulho ali pra fazer uns bagulho ali pra poder fazer um outro bagulho que é realizar um sonho, entendeu? se não entendeu, uma hora você vai entender mas eu não vou poder ir lá eu não vou poder mostrar pra vocês mas eu entro bem bravo entra bem bravo, entra bem porra mesmo, carai não vou mais trabalhar mesmo bora pra casa comer dormir ué? que tu tá louca? ué que tu tá louca? ué que tu tá louca? porra mesmo mas comer isso, né? vai comer tem medo? tem medo tem medo então vamos ali fazer aquilo ali já voltei em algum lugar fazendo alguma coisa ele vai ser um vlog do nada meio aleatório mesmo, do nada no posto mesmo aonde que eu paro sempre? no posto quando o tempo tá frio no posto, tiazinha do posto tiazinha do posto, então eu vou virar a tiazinha do café eu acho, os guris só lembram de me chamar quando tá na hora de tomar café, você já percebeu? não é? verdade, aí chama o que que tu quer gravar? eu vou gravar o café ai, palhaça o café tá com uma espinha ali, ó amarelon o editor, bata uma espinha amarela em meu nariz, igual o do café não palhaça, seguinte, eu fui e fiz o negócio que eu queria fazer, que eu precisava fazer fazer o negócio que eu vou fazer, e fiz o negócio que nós vamos fazer mais pra frente, só que ficou um negócio no negócio onde tinha que fazer o negócio entendeu? daí eu vou ter que voltar lá, pegar um negócio no caso aqui, senão eu não consigo fazer o outro negócio pra fazer aquele negócio lá, entendeu? adeus, ô Dani tá aleatório hoje você tá com preguiça de gravar hoje? ela tá buca... tá... tá tão bom dentro do carro ela tá com preguiça de gravar hoje olha a vontade dela, a vontade é sério mesmo que tem que gravar eu pensei, né, tomar um cafezinho você tá com fome? não tá com fominha não tá com fome tem um posto ali, vai ali, já compra um café pra nós já compra um pastor de barco mas eu compro mesmo, dá o cartão não, não tem dinheiro, tá falida ué, pague o café um dia pra nós, Nandane nossa... é, pague um cafezão no dia, cavaleirismo cavaleirismo cavaleirismo, né Dani? cavaleirismo não é pagar só um cafezinho assim, com uma cento de frio nossa, nós até te perdoava de tudo aquilo que você tá fazendo com nós olha, não começa, não começa não começa, vai ter de volta nós te perdoamos sério, nós te perdoamos nós te perdoamos vocês duas por um café bem quentinho, olha, eu perdoo eu já disse até pro Jônica, eu falo cara, essa mulher é mais fácil de se comprar na vida é só me trazer café então me dá o cartão que eu vou lá, tu as cafés não, eu quero que você pague vou me calotear vou pagar, eu vou pagar você vai me calotear ô Dani, pega o link dele, começa a gravar e deixa ele deixa o lápis virar no café ô Dani, segura a câmera pra mim cafezinho? vai buscar um cafezinho cartão, sai fora nada, nada, sai fora vai para a droga, vai para a droga, vai para a droga, sai miserável, né? nossa, é muito miserável, mão de vaca não pague, eu quero um cafezinho preto e açúcar, e você Dani? com leite e com açúcar com açúcar? é não demore não, pode ser preto também, tanto faz não demore vai com açúcar abre aí Dani, para nós ó, eu vou deixar a fita aqui e nós vamos ameaçar o café com a faca a entrar aqui e tu vai enrolar ele com a fita você é mal mesmo aham e daí nós vamos dar um rolê suicida com ele você vai levar ele aqui? no porta-mala meu vou adorar me ajuda? vamos beleza, a galera, nós vamos aprontar esse café porque ele está merecendo está merecendo, muito merecido ô Dani, daí a gente veio a algum lugar para nós desolvá-lo pode ser pode ser? então tá, vamos esperar ele vir com o café ô, está me mijando toda a vida que eu começo a gravar eu me mijo o café vai demorar eu fico me mijando o café vai demorar uma eternidade eu acho que eu vou lá no banheiro eu vou ver se ele está pegando o nosso cafézinho mesmo dá uma olhadinha vou lá, vou lá mil milhão de anos depois frio do Johnny meu Deus do céu nós vamos caminando no carro esperar o café porque eu acho que o café foi passar o café calma vai lá vir, lá vir, lá vir que ia ajudar? olha viajando, né café? ia ajudar bom, café preto e eu espero que esteja sem açúcar está sem açúcar não vou ver botar dentro um café com leite e o açúcar tu se vira aí, ó valeu, valeu esse aqui eu comprei pra mim preparado, entendeu? hã? hã? comprei separado? peraí ô, Dani, vamos descer abre a porta aí abre a porta, eu tenho que abrir a porta ainda agora abre a porta, café é que demorou tanto que nós só lá dentro dentro do carro nasceu pra dentro do carro estava quente é? comprei até uns negocinhos aqui pra comer eu vi que esse cartão era o meu ô, café eu mandei você pagar não peguei ele usou o meu cartão, tu acredita? dá café? dá café? bem feito come tudo, Dani come tudo ô, agora tu vai fazer o seguinte ei, senta ali senta 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 senta, café senta 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 fica aí fecha, fecha, fecha não, Fria vem Dani meu Deus quase que eu corto meus dedos ainda com essa fraca vai meter ó, vai ficar travado pra ver tu não abre mais nem por dentro nem por fora meu café ô vai ficar quieto aí vai quietinho aí, café até nós terminar de torturar por que ele tá fazendo com nós? meu o que que eu fiz? o que que eu fiz? o que que ele fez, Dani? é, pagou com meu cartão agora tu vai se fuder tá bom vou acordar com o que? fica quieto aí tá quieto tô tão pobre vamos desovar o Matheus em algum lugar como assim? vamos desovar ele não, mas eu também mas você não vai deixar torturar ele também? isso depois a gente resolve vamos primeiro não, não primeiro eu não, Dani deixa eu judiar dele primeiro eu deixo, eu deixo mas primeiro vamos dar um rolê suicida com ele vamos dar um rolê suicida fica quieto aí fica quieto sabe aonde que eu vou subir? naquele morro que você não gosta que eu suba com você aonde? aonde que você vai, Jana? esse morro aqui, ó o melhor que eu croteia vamos torturar ele muito, muito cara, eu vi um melhor ainda olha o Vini ali olha o Vini olha o Vini olha o Vini olha o Vini olha, fica quieto aí, café ai, meu povo o Vini, o Vini, o Vini acho que é o Vini quase não conseguiu o Vini fica aí vou contar pra ele que não está contigo no porta-mola sai da frente, Fiorino é o Vini ah, não é o Vini não é, não é ah, o Vini adora vou fazer uma cena torturando você, eu acho o Vini adora essas coisas ah, não é o Vini puta merda ai, não vejo a hora de torturar ele para de entrar, café tu vai ser torturado mais ainda se você não ficar quieto fica quieto vai ser pior só se segura aí, tá? porque se o capô abrir você rola olha vou subir aquele morrão lá que você não gosta não, Jana vou, vou subir e vou descer na bala ainda ah, eu tenho o melhor, cara sabe aquele friozinho na barriga que eu faço, senti ali com ele no porta-mola meu Deus, café ai, vai ser muito massa não, esse vai ser muito bom vai ser melhor que subir aquele morrão vou, vou vai, desce desce o decidão quer tomar meu café? no 12 nossa, vou descer o café vai morrer nossa, hoje o café vai vomitar o pãozinho que ele comeu vai adiantou comer, viu, café? vai adiantou comer, você vai botar pra fora agora só me avisa antes porque eu também não gosto daquele friozinho na barriga vou avisar eu dos dois eu vou tacar no pau para de reclamar, café para de reclamar, café para vai ser pior fica quieto que vai ser pior acredita, eu sempre sonhei em fazer isso com o café vou ficar bem quietinho só para nós ouvir o grito dele estamos chegando, café se prepara prepara a barriguinha ó, fala sério vocês todos aí, ó os fósseis estão todos realizados, né? ó, peraí, deixa, ó o sinal tá aberto nossa, o sinal tá aberto um dois três morreu o café ai, meu Deus ai, motinho, filho da puta o cara estragou ai, o cara estragou porra, o motinho se enfriou na minha frente, cara comigo acelerando vou fazer a volta faz de novo, faz de novo vai de novo, café vou fazer de novo vou fazer de novo vai, Matheus é, Matheus vai quietinho você prepara, que estamos chegando tá vindo o caminhão chutado atrás de nós, café nossa, se chegar, pegar e ir atrás tu já era, tá? nossa vai virar panqueca vai virar panqueca, café isso é muito ruim vai, se não tá fechado ai, disse que não tem quase ninguém lá vai dar, vai dar nossa, tá livre ah, eu vou fazer de novo ai, minha barrilha galho agora deu certo agora deu certo ai, então vamos desolver o café em algum lugar vamos parar primeiro tomar nosso café vamos deixar ele ferrando vamos deixar ele sofrer um pouquinho vamos deixar ele sofrer um pouquinho não, ainda temos muito que torturar ele eu vou ligar o ar-condicionado pra nós aqui o caminhão tá aqui atrás Nossa, tá colado o café. Tá colado o café. Muito boa essa vingança, cara. Quer ver a BR? O griteiro que não vai ser. Nossa, na BR, café. Meu Deus. Nós vamos pegar a BR agora. Vamos pegar a BR agora. Vou parar de tomar um café, depois vou pegar a BR. Vamos embora. Galera, quanto mais gritar, mais vai sofrer. Exatamente. Já voltamos com o desovamento do café. Ai, vai ser muito bom. Vamos pegar o café de lá? Ah, fita de presta, né? Porque aquela outra lá, Deus o livre. Ameaça ele pra ele não fugir, senão ele vai sair correndo. Fica quietinho aí, café. Fica quietinho. Fica quietinho. Fica quieto, vai. Arruma a mão. Vai. Junta mais. Vai, café. Eu vou fazer a tua barba com essa faca. Não é influenciada. Você tá vacalhando com nós há dias. Desce. Vai, desce. Eu vou te ajudar. Ai, a Dani ainda ajuda. Eu não ajudava. Deixava você virar sozinho. Ajuda nada, Dani. Credo. A Dani é minha amiga, tá? Onde você vai? Deixei. Ó, pule pra lá. Eu vou te amarrar lá, ó. Eu vou te amarrar lá, ó. Pule. Pule, café. Ai. Quase que eu me mato pra pular por causa do meu joelho. Fica aí, café. Fica quietinho. Ô, pera, pera. Silêncio. Silêncio. Vocês não tão ouvindo? Olha. O quê? Choro de criança, você não tá ouvindo? Não. Um gato? Alguma coisa assim? Não tô ouvindo nada. É sério? Vai, amarra. Bem amarrado, Dani. Ó, de novo. De novo. De novo. Escuta. Eu tô ouvindo chorinho de criança. Sério, meu amor. Não fica do lado dela. Ó, Matheus. O que você tá falando? Eu vou tirar essa tua espinha na faca. Não, minha espinha não. Deixa ela aqui. Ó, de novo. Ah, é sério. Ó, Dani, fica... Não, fica tu com ele aqui que eu vou ver o que que tá acontecendo ali, ó. É sério. Cara, vocês não tão ouvindo? Ó, segura aí, Dani. Não dá pra ele. Não se mete. Cara, eu tô ouvindo chorinho de crianças. Ó, ó. Vê se consegue ouvir comigo. Ó, tá vindo lá do mato, cara. Esse deve ser um gato. Não é onça, não. Não viaja. Eu tô ouvindo. Olha só. Galera, é sério. Vocês tão ouvindo? Ó. Ó, escuta. Sério mesmo, cara. Onde é que tá isso? Ai, Dani, o povo gosta de soltar. Ó. Tá ficando cada vez mais forte. Parece um gato. Ó, Dani, parece um gato. Escuta. Ó, parece que vem daqui, cara. Ai, meu Deus. Como é que eu vou entrar aqui? Ai, eu vou fazer a volta por lá. E eu olho... Galera, sério, escuta. Escuta o barulho. Eu tô ouvindo muito seguido. Ó. Muito forte. Cada vez que eu tô mais forte. Ó. Tá aqui nesse mato, cara. Será que soltaram um bichinho? Ai, que judiaria, cara. Por que as pessoas maltratam os bichinhos assim? Daqui. O que é isso aqui? Ai, meu Deus. Eu não acredito. O que é isso? Cara, é uma criança. O que é isso? É isso aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri